MÚSICA 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 O Brasil está pijama, confeta, o Tripe consegue, olha só a pauta, a passagem, vem para Matinho, o Gustavo, o Gustavo faz a defesa, no mais um, ele treze, ele deve, olha o bichinho, já tem esse ponto, a Matinho é pro gol, olha só o cumprinho, com dois contra dois, vem um contra-ataque, Prontinho, tem uma finalização. Olha só, olha o Kevin, dentro da área, a bola sobrou pra ele, atrás tem o Erlon, que domina, vem pra Matinho, é pro gol, e a bola é gol, que é Matinho, gol, é no esporte da pijama, bateu, e fez, esporte, um, sorriso, e vem o Kevin, pode vir pra Matinho, pro gol, beleza? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 4. Pow! Vou! Vamos! 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 E a vitória do Aster, que também vai se classificando a equipe do Esporte da Cunhava para a próxima fase. Dentro da área vem o Guilherme! Liga para ver o gol! O Guilherme! Gol! O Guilherme! O Guilherme! O Gabriel vai soltando o seu banho e pode vir para a utilização. Guilherme! Legenda Adriana Zanotto